A crise está a ter cada vez mais impacto na saúde mental dos portugueses. As dificuldades do dia-a-dia provocam sobretudo depressões e quadros de ansiedade. A situação preocupa os 500 psicólogos portugueses e espanhóis que estão reunidos em Coimbra a debater o problema. 5 milhões de caixas de antidepressivos vendidas em 6 meses. Um número que supera a média europeia e que não será alheia às dificuldades económicas que o país atravessa. Os psicólogos querem a maior intervenção nos cuidados de saúde primários antes que a medicação seja necessária. Quando falamos que as famílias na Europa, cada família, só pelo custo da perturbação, custa mais de 2.200 euros, estamos a falar de um custo astronómico e um peso enorme daquilo que são as perturbações. Ora, há intervenção que de facto consegue diminuir, consegue minorar os problemas, consegue atacar estes problemas e faz com que se reflita na qualidade de vida das pessoas e na redução dos gastos. E nós não podemos continuar a adiar soluções. Um em cada 5 portugueses tem problemas do foro mental, diz a ordem dos psicólogos. O impacto que as dificuldades económicas estão a trazer refletem-se, por exemplo, nos níveis de velocidade, mais baixo do que outras nacionalidades que conviveram com cenários de guerra. Quando as pessoas nos falam verdade e têm a verticalidade de tomar decisões arrojadas, de facto as pessoas amobilizam-se e os portugueses de uma forma verdadeiramente comovente. Agora, é importante que nós possamos perceber que o mundo não são só tabelas de Excel e curvas normais, o mundo é feito de pessoas e eu acho que muitas vezes nós não os tomamos em consideração. Em Espanha tem sido notícia os casos de suicídios justificados com as dificuldades económicas. Ainda assim, dizem os psicólogos, são uma realidade que escapa à norma. Não existe uma tradição real de suicídio ante uma situação de dificuldade económica. Não é a maneira em que os latinos e que os espanhóis e portugueses se enfrentam aos problemas. Por regra geral, hoje em dia na cidade está muito mais isolado, os membros das famílias estão muito mais isolados. Como norma, a família presta uma grande ajuda. Os psicólogos reclamam também uma maior intervenção nas escolas perante os alunos que sentem as dificuldades da família.